mimimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimi Tô dizendo pra vocês aqui um vídeo bastante legal, galera Que no caso é um vídeo daquela série lá Que eu junto três texturas, mods, mapas ou etc Que eu ainda não juntei mapa, mas eu vou fazer isso em breve, beleza? E eu mostro pra vocês aqui, beleza? No caso eu trouxe pra vocês aqui Três ultra shaders muito feras aí Que são as melhores que eu conheço Até agora pro Minecraft Pop Shedit, beleza? Com a evolução dele as shaders foram melhorando E a gente chegou numas que eu vou mostrar pra vocês aqui Que são três texturas muito legais mesmo, beleza? Também sou o que eu quero dar grandes texturas aqui no começo do vídeo Que a gente completou 30k, galera Realmente eu tô muito feliz, beleza? Eu não fui pra escola hoje pra gravar vídeo aí E valou a pena porque eu acordei e tava com 30k É certo que falta na escola um pouco ruim, né? Porque depois eu tenho que pegar lição, etc Mas não vai, tipo, dar tanto problema aí Então eu espero que vocês gostem do vídeo Deixa o seu like aí se você gosta dessa série aí Se você quiser mais ela aí, deixa o seu like também E comenta aí, beleza? Então muito obrigado pelo apoio aí e bora lá Bom, galera, a primeira ultra shaders aí no caso É a Cell Shaders, beleza? Ela saiu pra uma versão oficial aí O criador dela, no caso, é o GabrielFPGamer, beleza? O canal dele com certeza vai estar na descrição aí Ele criou essa outra shaders aqui Eu não tô falando que ele pegou Acho que ele deve ter pegado algum outro recurso, beleza? Não tô falando que ele roubou Mas de alguma outra textura aí E essa textura aqui, no caso, ficou simplesmente muito, muito fera, beleza? Dessa lista aqui é a única textura aqui, no caso Não tem, basicamente, quatro tipos de resolução Pra você estar jogando Porque ela não dá lag, beleza? Ela, no meu celular, ela não deu, basicamente, nenhum lag É só descer a visibilidade no último Porque eu não gosto de gravar com a visibilidade no máximo aqui No caso, a distância de rendemização, beleza? Eu tô mostrando aqui E, nos casos, o resto tá tudo ligado aí, beleza? Vocês podem ver que a textura é muito, muito linda mesmo Dá pra você jogar aí de noite, beleza? No caso, todas essas texturas vão ter um bug Que quando você coloca a tocha dentro d'água A tocha fica lá É algo que é um bug aí, mas ajuda pra caramba, né? Então, o link da textura vai estar na descrição pra vocês, beleza? O canal do Gabriel vai estar, acho que, se eu engano, em cima aí Do download, então, vocês passam lá, beleza? Se vocês quiserem Obviamente, eu não recomendo vocês passarem lá Porque é sempre bom a gente estar deixando aquela moral pros criadores aí, beleza? Então, é isso aí mesmo Valeu, Gabriel, FPGamer, por criar a textura E vamos pra próxima Bom, galera, a outra textura aqui, no caso, é o Raphim Zool Shaders, beleza? Acho que desde aqui, da lista aqui, eu vou considerar que ela é a melhor, beleza? Porque ela vai ter, no caso, três tipos de resolução aí E a resolução HIGH dela aí, beleza? Você vai, no caso, eu vou explicar pra vocês Vocês vão baixar o arquivo, vocês vão extrair E de lá dentro do arquivo zip lá, que vocês vão extrair Vai ser uma pasta, beleza? Lá estão as texturas lá, com todas as resoluções Então, dá pra você estar escolhendo qual que você quer, beleza? Se o celular for um pouco mais ruimzinho assim, escolhe a Medium lá Ou a primeira lá, que eu esqueci qual que é o nome dela Acho que é LOL, né? E no caso, a HIGH aqui funcionou de boa no meu celular Eu jogo pra caramba com essa textura aqui Quando eu vou fazer alguma coisa de legal, construir, etc Porque ela dá um toque a mais aí E no caso, a HIGH dela aqui A textura HIGH dela, que é tipo a pica aqui Ficou muito, muito Sem lag no meu celular Então, isso é bastante legal Ela é uma textura linda pra caramba O único bug dela, galera Que ela fica meio que, em algumas horas Dando uma piscada assim, não na tela, beleza? Meio que uma piscada como se fosse iluminação de tocha Batendo em todo mundo assim Então, é algo que não atrapalha aí Mas, acho que se você tiver algum problema aí Vai incomodar um pouquinho aí Eu não me incomodei Mas, eu acho que vocês Se vocês tiverem algum problema, vocês vão se incomodar, beleza? A água dela é bastante realista A lua também foi uma coisa que me impressionou Porque é muito fera aí E a chuva aí Eita pumba, caiu um raio ali, galera A chuva é uma das coisas mais legais aí, beleza? Então, o link dela vai estar na descrição pra vocês baixarem E vamos pra última Bom, galera A última textura, no caso É uma textura mais conhecida Que eu trouxe no meu canal aí E que tá entre um dos livros populares do meu canal Que, no caso, é a KMP Shaders, beleza? Essa daqui, no caso, é a KMP Shaders Versão 2.5 A versão mais atualizada dela aí Eu ainda espero uma atualização do criador aí Ele demora pra soltar, se eu não me engano, beleza? Porque ele produz muita coisa aqui Eu acho que das outras texturas aqui Todas elas foram baseadas nessas shaders aqui Porque essa aqui foi a primeira shaders Que, basicamente, mudou o sistema, assim, de shaders mesmo, beleza? Porque, no caso, ela adicionou água realista Adicionou muitas coisas realistas aí No caso, eu tô jogando com a versão mais leve dela aí Porque a versão pesada é versão pesada mesmo, beleza? Por isso que eu deixei pra último lugar aqui Não de pódio assim, beleza? Mas pra mostrar pro último pra vocês aí A Ultra, galera, é uma das coisas mais legais que existe Se você tiver um celular, bom, eu recomendo muito Que você jogue com ela Porque ela vai ter muitas ferramentas Tipo, água realista Mais realista do que tá aí, beleza? Vai ter sistema de desfoque Pra direção que você tá olhando Vai ter reflexo do sol, se eu não me engano E vai ter muita, muita, muita coisa aí Pra você tá desfrutando, beleza? Todas as texturas ali são poucos megas Então, vocês não precisam ficar preocupados aí Porque acho que não passa de 1 mega Todas as texturas aqui E assim como a Rave Me e o Zool Shaders Essa daqui também tem um sistema de pasta lá Pra você tá escolhendo a resolução, beleza? Mas então é só isso aí mesmo Vamos pro cerramento final Bom, galera, então basicamente Eu vou escolher o vídeo mesmo, beleza? Se você gostou do vídeo, deixe seu like Se inscreve no canal Compartilhe o vídeo Muito obrigado pelo apoio Que você não quer te oferece Roma aí aos 31k A gente consegue, galera Compartilhe o 30k Hoje eu tô bastante feliz Muito obrigado aí Me siga nas minhas redes sociais Que eu vou estar na descrição Twitter, Instagram, Facebook Baixe as texturas Que são bastante legais aí E comente aí As texturas que você também acha legal aí Porque essa lista aqui Ela não é só top 3, beleza? Ela é tipo Eu vou escolhendo 3 texturas De 3 em 3 E eu vou no caso Estar repetindo isso daqui Alguma hora, beleza? Então eu espero aí Que surjam novas Ultra Shaders aí Pra essa lista tá melhorando aqui E se você gostar também Deixa seu like aí, beleza? Então é nóis, galera Falou!